Olá, vaidosos e vaidosos do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma resenha de um kit super, super bacana, que eu gostei muito de ter testado. Já testei, já aprovei e agora estou terminando o uso. Ele eu recebi da Therapy Fruit, Fruit Therapy. Vem nessa caixinha super fofa, que já vem assim presenteável pra vocês. É um kit com quatro produtos e eles têm várias listagens deles aqui, tem vários. O que eu recebi o meu é de mamão, mas ele tem de papaya com queratina, ele tem de melão com macadâmia, lixia com quinoa, blueberry com aloe vera, lima da persa com chá verde e romã com germe de trigo. Eu queria testar o de blueberry, deve ser um cheiro maravilhoso, gente. São compostos por quatro produtos do meu gestão, todos no final. Eu vim testar, eu vim fazer o vídeo antes que eu terminasse com tudo e não tivesse mais o que mostrar. Esse é o shampoo, ó. O shampoo, ele vem assim, eu vou deixar fotos no post no blog, mas ele tem esses negocinhos, parece os carocinhos do mamão, sei lá, eu sei que eles estouram na lavagem e é muito bom, gente. Esse shampoo, ele é aquele shampoo de limpeza mesmo, sabe, ele limpa bem, deixa o cabelo um pouco embolado, mas nada que a máscara não resolva. Quando a máscara entra, ela já entra amaciano super bem o cabelo. Ele tem um cheiro muito, muito bom. Ele é de 255ml e eu vou deixar fotos no blog dele. Agora vamos falar do condicionador. O condicionador, ele é bem denso, ó. Não é um condicionador super ralo, tá vendo? Ele é um condicionador bem denso, por isso ele tem um tratamento bem forte. O tratamento desse condicionador é bem potente mesmo. E ele também tem aquelas pintinhas laranja que eu falei pra vocês, ó. Que também estoura quando você vai aplicar e deixa muito legal o cabelo, gente, sério. E o condicionador também é de 255ml e tem um cheiro maravilhoso, gente. E agora vamos pro que eu mais fiquei impressionada, que foi a máscara. Gente, a máscara tem um rendimento tão bom pra vocês verem o tantinho do shampoo que tem. E olha a quantidade de máscara, parece que nem foi usada. Eu usei ela umas quatro vezes, gente. Ela rende muito. Meu cabelo é uma quantidade boa. O legal dessa máscara é que ela é uma máscara de reconstrução. Ela tem creatina e creatina na composição dela. Ela também tem aqueles negócios... Eu vou deixar fotos porque aí fica mais fácil pra vocês conseguirem ver. Ela tem uma textura mais aquosa. Ela não é aquela máscara que você vira e não cai. Mas ela dá uma super hidratação. Desde a primeira aplicação você já vê o resultado desses produtos. Eu gostei muito. E eles têm até os produtos mais naturais, sem muito conservantes e muitas químicas que só estragam o cabelo, não adicionam nada de bom. E por fim, o leave-in que eu usei como creme de pentear. Mas pra quem faz a escova, ele é um creme pra proteção térmica, tá? Ele é um protetor térmico. Ele tem uma textura bem aguadinha de um leave-in mesmo, ó. Uma textura de um leave-in mesmo. E eu usei ele como creme de pentear. Ele super se deu. Deixou meu cabelo super eslaçado, ó. Com bastante volume. Deixou definido mais com volume. Eu gostei muito. E eu gostei muito desse leave-in, gente. Ele ainda tá na metade. Ele rende bem. Deixou meu cabelo super... E com bastante volume. Eu gostei pra caramba dele. Eu quero muito testar as outras linhas. Eu quero de Blueberry, porque o cheiro deve ser maravilhoso. Porque esse de papaya, o cheiro é perfeito, gente. E uma coisa muito legal também. Eu vou deixar o site que vocês podem encontrar esse kit maravilhoso. E também o cupom de desconto, gente. O nosso blog e canal tem o cupom de desconto que vocês ganham 10% de desconto. E qualquer desconto é sempre bem-vindo. Ainda mais nessa crise aí doida. Então eu vou deixar também o cupom de desconto aqui embaixo. E vocês vão lá e conhecem, gente. Tem todas essas linhas que eu falei pra vocês. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... São seis kits desses, gente. Olha, a embalagem é fofa. Já vem pra você presentear, gente. Eu amei. Fruit Therapy Nano. Eu amei. Muito obrigada por vocês terem me enviado esse produto. Eu gostei demais. E eu quero testar os outros. Daqui a pouco eu falei Blueberry. Deve ser um cheiro maravilhoso. Porque o de mamão, ele fica um cheiro no cabelo, gente. Sabe aqueles produtos que você usa e o seu cabelo fica realmente cheiroso? Eu gostei muito desses produtos. E aí tem o de lima da persa, como eu falei. De Blueberry, lixia, papaya, melão com macadamia. Mas também deve ser bem gostoso. E o Romã. E cada um tem as suas proteínas aqui. Como eu falei, esse aqui é um kit reconstrutor. Pra ele conter creatina e queratina na composição dele. Então eu, que faço cronograma capilar, usei na etapa de reconstrução. E super aprovei, gente. Super aprovei. Olha o tantinho do meu shampoo. Só dá mais uma lavagem. Porque eu gasto muito shampoo, gente. Sim, gasto muito shampoo. Porque eu tenho que sentir a sensação de cabelo bem limpinho, sabe? Sei que não é legal, mas eu gasto muito. E só tem esse pouquinho. Ai, que dózinho. Tô com uma dózinha de usar a última vez. Mas amei, gente. Sinceramente, eu gostei muito dos produtos. Super recomendo. E eu deixo aqui embaixo o link pra vocês ir lá. Ver os preços. Ver o que vocês querem. Escolha o seu kit pra você fazer o seu cronograma capilar. Ou somente usar como você desejar. Muito obrigada a Frutti Terebro por ter me enviado esse kit. Eu gostei muito. Tá super aprovado. E é isso, gente. São produtos naturais. São muitos conservantes. E eu gostei muito, muito desses produtos. Um super beijo. Deixem todas as dúvidas, críticas, sugestões aqui nos comentários. Correspondo todo mundo com maior amor e carinho. Sugestões de vídeo também. Vai ter um post no blog com fotos do cabelo antes e depois. Com fotos de cada consistência, de cada produto pra vocês verem. Pra quem tem mais curiosidade. E o link do post também vai estar aqui no box de mais informações. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.